Oh, menina Sabe que a nossa amizade tem que ser escondida Oh, menina Falei do seu cheiro, do seu beijo Mas era coisa pouca Não faz assim Você quem diz que é complicado Sua mãe gosta de mim Mas não quando eu tô do seu lado Sabe que eu te espero quanto tempo Por favor Oh, menina Você diz que quer me esquecer E depois volta pra me ver Oh, menina Eu tento bem te acompanhar Mas desaprendi a dançar Com você Não faz assim Você quem diz que é complicado Seu mãe gosta de mim Não faz assim Você quem diz que é complicado Seu mãe gosta de mim Mas não quando eu tô do seu lado Me diz quanto tempo Sabe que eu te espero quanto for Me diz quanto tempo Oh, amor Sabe que eu te espero quanto for Oh, amor Não faz assim Não faz assim Sabe que eu te espero quanto tempo for Eu te espero quanto tempo Eu te espero quanto tempo Eu te espero quanto tempo